Olá queridos, tudo bem? São 18 horas de 31 de julho de 2024 e eu quero ler um salmo com você para terminar esse ciclo, esse mês, embaixo da proteção de Deus. Salmo 85 diz assim, oração pela restauração de Israel. Favoreces a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste todos os seus pecados, a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste, restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos? Para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom. A nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Que Deus, nesse final de mês, visite você, perdoe os teus pecados, abençoe você para entrar no mês de agosto e que toda arma forjada contra a tua vida não prevaleça. É a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho. Que Deus abençoe.